Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, e estou de volta com mais um episódio de Crashing Racing do Playstation 1. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos aqui continuar a nossa busca pelas relíquias de platina. Estamos no último mundo, estamos aqui em Cidadela, vamos fazer as relíquias do tempo, né, os desafios de relíquia. Quem não assistiu o episódio passado, consegui com muito custo, né, no Parque Glacial pegar tudo platina, fazer 100% lá. E estamos aqui para mais um sofrimento, porque as pistas desse mundo aqui são complicadas. É passagem aérea que o diga. Então... Enquanto eu penso em qual pista eu vou começar, né, qual que eu vou começar a sofrência, né, o Rage, vocês já podem estar deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando o link desse vídeo aí nos grupos, nas redes sociais que vocês frequentam, mostrem para os seus amigos, chamem a galera que curte jogo de corrida, jogo de plataforma, que curte Crash, para assistir e conhecer o canal. E é isso aí, estamos juntos, galera. Venho agradecer a todos vocês que têm apoiado a série, apoiado o canal. Muito obrigado. Sem vocês o canal não é nada. E agradecer imensamente também aos membros do canal, que sempre estão aí apoiando financeiramente o canal. A galera que também manda superchat, a galera que manda o valeu demais. Valeu, galera, valeu por tudo. Tudo com toda ajuda, toda ajuda é bem-vinda. E você que está assistindo esse vídeo também, já está me ajudando fazendo isso também. Então, vamos lá. Chega de falar, vamos na estação Oxide, já vamos nessa aqui. Já vamos sofrer nessa pista aqui, porque, nossa, tem umas caixas horrorosas de pegar. A pista é longa, demorada, tem um monte de caixas de tempo, um monte. Vai ter que coletar todas, né, para subtrair os 10 segundos. Ah, estação do oxigênio, vamos lá. 49 caixas. Então vai. Tentar pegar as mais difíceis na primeira volta, para ficar mais sussa nas outras voltas, né. Aí, pega aqui. Sempre dando Drift, Turbo, porque ajuda demais. Faz toda a diferença você Driftar. Upa, calma lá. Nossa, mano, o que foi isso? Dá para pegar duas ali, será? Porque se não der, eu estou elascado. Bom, vamos ver, na segunda volta eu vou tentar ali. Meu Deus, cara, o que que é isso? Para de forrar! Nossa, ainda bem que não colocaram caixa aqui. Ali no ar, porque ali é um horror pegar, né. Quando eu fiz as letras, né, CTR, ali foi um poucozinho pegar. Vou pegar essa aqui do cantinho. Vou pegar essas do canto primeiro. Olha, aqui, ó. Olha, aqui, ó. Peguei? Ai, uma só, droga. Nossa, estou fodido, hein. Acho que ela vai ter que resetar, galera. Eu vou resetar, não dá, não dá. Ali tem que pegar uma caixa por volta. Se você não pegar ali, já era. Infelizmente, já era. Se der para pegar ali em um hitbox só, tem que ser bem preciso, né. Tem que ser na cagada mesmo. Não é 100% de certeza de conseguir. Então vamos resetar agora no começo. E aí o stress é menor, né. Que horror, cara. O que é isso, quest? Não, quest não. É inudim, né. Aí, beleza. Peguei do meio. Ó, aqui eu não havia pego. Nem vou pular ali. Aqui também, ó. Tem duas ali já. Nossa, que isso. A música é muito boa, hein. Gosto muito de música, trilha sonora, assim, espacial. Com essa temática. Nossa, eu não peguei o turbo. Boa, boa, boa. Vamos ganhar! Vamos lá, Nijinho. Vamos lá. Vai com tudo. Vou pegar esse aqui, ó. Sim! E vamos pegar esse aqui, ó. Nem vou pular. Aê, boa, garoto! Três aqui. Pega de dois. Pega de dois. A gente deixa aquelas outras ali. Pra depois. Peguei, peguei as duas. Peguei as duas. Maravilha. Pegou uma aqui. Isso. Pega o turbinho. Viu? Sim! Que é a do meio que eu tenho que pegar lá agora, né? Ai, que... Ai, peguei boa! Nossa, cara. E? E aqui eu pego qual? Ah, tá. Essa aqui. Beleza. Beleza. E? Dá mais uma, hein? Cadê ela? Aqui. Platina! Nossa, eu fui muito mais abaixo. Nem precisava ser perfeito aí com os 10 segundos. Mas, né? Pra humilhar o tempo aí. Fizemos em 2.19.47. Relíquia de platina. Caraca, mano. Aí sim, Oxide Station. Começamos bem. Começamos bem. É que continue assim. E termine assim também. Uma a menos aí. É uma pista longa. Meia chatinha pra isso. E deu bom. Deu bom, galera. GG. Aí sim. Caraca, fiquei animado. Fiquei animado. Com esse meu desempenho aqui. É isso aí. Bora comemorar. Porque... É, nós merecemos. Comemorar depois dessa relíquia deliciosa de platina. Né? Mais uma. Põe na conta. Põe na conta do pai aí, vai. Pode subir. Sabe aqui, ó. Sabe pra cá aqui, ó. Em cima aqui, ó. Sobe aí. Ganhou uma relíquia. É, estamos com 13 relíquias agora. Uh! Vamos nessa, vai. Passagem aérea. Vamos já sofrer. Já vamos nas pistas mais tenebrosas primeiro. Né? E vamos que vamos, ó. Menos de 10 minutos de vídeo. Então... Rendeu, rendeu. Começou rendendo. Vamos lá. Se alongar, estralar aqui, ali e vai. 56 caixas. Caraca. Muita. Muita caixa nessa fase aqui. Essa fase é chapa. Já vamos tentar pegar as do atalho primeiro. Se eu cair no buraco, eu reinicio, beleza? Porque aquele atalho lá é uma porcaria. Uma porcaria. Falo mesmo. Nessa versão aqui, ele é mais ruim de pegar ainda. Então, ó. Já vamos... Aí, ó. Tô falando pra vocês que é um... É um lixo esse atalho. É um mijo esse atalho. É um mijo, né? É um cocô. É tudo. Ué. Não conseguiu. A gente tenta. Conseguiu de novo? A gente tenta de novo. E assim vai. Até conseguir. Bora, vai. Eu não vou arregar. Ah, mano. Que pulo bosta, mano. Parece que ele não pula. Eu aperto, ó. Aperto o botãozinho, ó. R1, R1, R1. E não pula. Aí, vai, mano. Vamos lá, Cris. Se controla, se calma. Você tá na segunda corrida ainda. Não é momento pra rage ainda, não. Eu sei que rage dá ibope. Mas... Tua saúde mental vai pro brejo. Vai pro beleléu, né? Então, vamos presá-la. Olha lá, mano. Que... Que merda. Parece que ele não pula ali. Eu aperto. O botão, ele não pula. Eu aperto antes de rampar. Eu aperto depois de rampar. Não vai. Tem um jeito. Pega aí. E ali é as piores, galera. Ali do atalho é a pior. Deve ter outras chatinhas aí, mas a do atalho... A gente tem que pegar em primeiro. Primeiro, assim, ó. Olha lá, cara. Não vai. Eu nem vou esperar ele cair, porque... Eu já vi que a distância ali foi um... Uma carniça. Nossa, eu achei que ia ali. Poscou ali. Ah, mano. Vai pro inferno, cara. Que merda. Nossa, que... Atalho lixo. Tchau. Ah, não, não, não. Aí também é demais, aí é demais. Aí não dá. 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 aí aí. Aí não dá. Aí não dá. aí não dá. o o o o o o o É não, mano, envergonha pra fazer outra Merda, merda, merda Tá bom, hein, só a gente tá caixa agora Ah, mas que desgraça, cara Ah, tá indo ser atirinho, mano, ser atirinho Faz isso errar Eu sei que essa casa tem aquele book lá, né, do latário, lá Tá bom, faz isso Tá rápido, não sei Tem que fazer até 12, 12 Ó, 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 ó Tá difícil, você tá, tá, merda, merda, já tá Mas vai junto, não esquece as caixas lá Ah, vai mais, 5erem ativo, né, tá conseguindo uma, né Pega essa merda, cara, solta a minha Tchau, tchau 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 Você ganhou uma relíquia. Ó, já deu mais de 40 minutos de gravação. Duas pistas. 20 minutos cada uma, praticamente, né? Então, na próxima, a gente faz a... Engine Labs e Castelo do Cortex aqui embaixo também. Como a gente vai fazer só duas, a gente faz as duas. E fazemos mais essas duas que estão aqui. Arena Drift e Pista Turbo. Não sei se ela vai estar desbloqueada. Eu acho que ainda não, né? Eu vou precisar dos diamantes, né? Pra desbloquear. Pelo menos a Pista Turbo vai estar desbloqueada. Que eu acho que era com 10 relíquias pra desbloquear. Mas a Arena Drift, né? Era... Era diamante que eu precisava. Mas, enfim, vamos deixar pro próximo episódio. Que aí eu vou estar mais descansado. Porque eu tô sem condições de continuar aqui. Ah, não. Eu já gravei bastante episódio. Foram quatro na sequência. Eu ainda tenho que editar todos eles. Então, editar, fazer thumb, postar, configurar. Então, tem bastante trampo. Então, vamos encerrar por aqui. Eu ia agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Desculpa pelos rage, né? Pelos xingamentos aí. Mas... Há coisas que saem do controle. Mas, enfim, nos vemos no próximo episódio. Então, conseguindo as últimas relíquias de platina. Aqui do CTR clássico. Por isso aí, galera. Muito obrigado por não ter assistido esse vídeo até aqui. Ficando por aqui. Eu vou jogar todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri